Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 7 de julho. A gente vai mostrar nessa edição que o estado do Amazonas, olha só, não registrou nenhuma morte por Covid em 24 horas. Isso aconteceu pela primeira vez em mais de um ano. A gente vai falar também da tempestade Elsa nos Estados Unidos, que perdeu força, e no Peru continua o impasse nas eleições presidenciais. Apoiadores dos candidatos acampam em praças. Vamos começar falando da CPI da pandemia no Senado. A comissão ouviu ontem a fiscal de contratos do Ministério da Saúde sobre a compra da vacina Covaxin. E o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, defendeu a reconvocação do servidor Ricardo Miranda, porque haveria provas de que ele deu falso testemunho à CPI. A servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia, foi ouvida nesta terça-feira para falar sobre a compra das vacinas Covaxin. A servidora foi fiscal do contrato, alvo de denúncias pelo deputado federal Luiz Miranda. Regina Célia disse que, diferente do que afirmou o deputado, o contrato não previa pagamento antes da entrega e tudo estava condicionado à aprovação do imunizante pela Anvisa. O depoimento do senhor Luiz Miranda foi dito que se faria um pagamento antecipado. Eu quero deixar claro que a cláusula é muito expressa no que diz respeito à entrega do produto, onde o pagamento só seria feito após a entrega e após a aprovação integral pela Anvisa para uso emergencial e temporário e ou registro definitivo. Ou seja, essa aprovação da Anvisa sequer aconteceu. Então não seria de fato verdade, não seria de verdade o fato de se ter pagamento antecipado para esse contrato. Ela ainda apresentou um documento que mostrava não ter aceito o invoice em nome da empresa Madison, até que um documento foi enviado informando que a Barat Biontech e a Madison foram incorporadas na mesma companhia. A informação soou como novidade aos membros da CPI. Os senadores de oposição acusaram a servidora de faltar com detalhes e confundir os presentes para tentar proteger alguém, o que foi veementemente negado por ela. O senador Fernando Bezerra apresentou um pedido para que o servidor do Ministério da Saúde, Ricardo Miranda, irmão do deputado Luiz Miranda, volte a ser ouvido pela CPI da pandemia. Segundo o líder do governo no Senado, houve falso testemunho do servidor ao relatar fraude no contrato da Covaxin. A CPI já recebeu documentos suficientes para testar que ocorreu o falso testemunho do servidor Ricardo Miranda, porque ficou claro na documentação encaminhada a essa CPI de que não existia a tal da famosa invoice do dia 20. E isso é muito importante, porque a narrativa de uma eventual prevaricação do presidente, que de logo refuto em função das providências que o presidente tomou, mas ela está baseada numa invoice que não existia quando da audiência no Palácio do Alvorada. Durante a CPI, o senador Fernando Bezerra estava com um contrato polêmico. O senador Randolfo Rodrigues pediu que o documento fosse compartilhado com a CPI, já que apenas o líder do governo tinha acesso. O presidente da CPI da pandemia levantou dúvidas sobre a autenticidade do documento. Omar Aziz disse que o fato do contrato ter aparecido somente agora pode sugerir que ele foi alterado. Eu posso estar cometendo aqui uma injustiça, mas pela demora que o ministro Queiroga está fazendo para não mandar o contrato, se eu tivesse maldade no coração, coisa que eu não tenho, eu creio que ele está modificando o contrato para fazer o arranjo aí em relação a essas coisas. Porque esse contrato não foi publicado em lugar nenhum, esse contrato ninguém tem acesso, é muito fácil. A própria precisa, que tem interesse em não se prejudicar, e o governo que não tem interesse em se prejudicar, que eles estejam fazendo as modificações necessárias para poder arranjar uma versão nova, por isso que nós estamos com suspensão sobre isso. Não, isso não ocorre. Não, eu só estou dizendo, se eu tivesse maldade no coração, não tem. Eu só estou dizendo aqui, nós temos aqui duas discussões, e a primeira delas, que é sobre o ajuste nas entregas, a servidora fez de forma correta, cumprindo o que dispõe as regras contratuais. Nesta quarta-feira, a CPI da pandemia vai votar requerimentos e deliberar sobre a quebra de sigilo telefônico dos deputados Luiz Miranda e Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Depois, está marcada a oitiva com o servidor exonerado do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Segundo o cabo da Polícia Militar de Minas, ouvido pela CPI da pandemia, Luiz Paulo Dominguete, Roberto Dias pediu propina para que o Ministério da Saúde comprasse vacinas da AstraZeneca. Embora não tenha relação com a pandemia, na sessão desta quarta-feira, os senadores também podem votar a convocação da ex-cunhada de Jair Bolsonaro, Andréa Siqueira Valle, que, em uma gravação divulgada pela imprensa na segunda-feira, informa que o presidente da República teve envolvimento em um possível esquema de rachadinha quando era deputado. O senador Eduardo Girão voltou a criticar a condução da CPI, dizendo que o foco está no governo federal, mas que falta a investigação sobre os recursos que foram aplicados nos estados e municípios. Devemos, sim, continuar investigando o governo federal. Fundamental isso. Aproveite todos os requerimentos de quebra de sigilo, de convocação relativa ao governo federal, federal, mas ninguém está entendendo, a população não está entendendo por que que não se investiga também o consórcio do Nordeste, por exemplo. E os dois requerimentos que estavam pautados para hoje foram adiados para amanhã. Do Bruno Dauster, ex-chefe da Casa Civil da Bahia, que foi exonerado por causa do escândalo, e também a Cristiana Prestes, que é a dona da empresa que comercializa produtos à base da maconha, e que, inclusive em delação, falou que foi pedido para superfaturar, deu nome de pessoas poderosas. Você viu aí na reportagem várias vezes eles falando em invoice. Invoice é uma fatura, um documento de venda. Subiu para 32 o número de mortos após um prédio desabar parcialmente na Flórida, nos Estados Unidos. A prefeita do condado de Miami-Dade, Daniela Cava, anunciou nesta terça-feira que o número de mortos pelo desabamento parcial de um prédio Surfside chegou a 32. 26 vítimas já foram identificadas. Até o momento, 191 pessoas foram contabilizadas e relatos dão conta de 113 desaparecidos. Enquanto as operações de busca seguem, as equipes ficam atentas ao avanço da tempestade Elza. A busca e o rescate continuaram ativos durante a noite e as equipes seguem em condições extremamente adversas e desafiadoras. Em meio à chuva e vento, os socorristas pararão brevemente em função de relâmpagos, o que é legalmente exigido. A tempestade tropical Elza avança para a Flórida depois de passar por Cuba com chuvas torrenciais e ventos fortes. De acordo com serviços meteorológicos, a tempestade deve seguir para a região mais ao oeste dos Estados Unidos. Com isso, a península da Flórida deve conseguir evitar o pior da tempestade. Os socorristas estão esperançosos de que, diante da mudança de rota dos ventos, não tenham que interromper novamente as buscas por sobreviventes. Vamos atualizar exatamente as informações sobre a tempestade Elza. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou que ela enfraqueceu por uma tempestade tropical e deve atingir a costa norte do Golfo da Flórida. O governo local teme que os ventos causem estragos em Tampa e também teme fortes ondas, que fortes ondas atinjam a cidade. A tempestade perdeu força depois da passagem por Cuba, de onde ela partiu, sem registrar grandes danos. Mas em várias ilhas do Caribe, a tempestade deixou rastro de destruição, com pelo menos três mortes, sendo uma na ilha de Santa Lúcia e duas na República Dominicana. Aqui no Brasil, em Inácio Martins, no Paraná, a temperatura mínima prevista é de 4 graus e a máxima pode chegar a 17 graus hoje. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o país. Nesta quarta-feira, uma grande e forte massa de ar seco continua predominando na maior parte do país e impedindo a formação de áreas de instabilidade. Por outro lado, a circulação de ventos vai manter a nebulosidade elevada em parte do leste do sudeste e também sobre áreas da região sul do país. No extremo norte do Brasil, áreas de instabilidade associadas principalmente ao calor e ao excesso de umidade vão continuar se formando. Na costa leste do nordeste, os ventos que sopram do mar ainda provocam chuva frequente na região de El Salvador, em Aracaju e também na capital Maceió. Dia de alerta para temporais frequentes entre o extremo norte do Amazonas e a capital Boa Vista. Já por toda essa faixa que vai desde Manaus até a região de Belém e entre as capitais São Luís e Fortaleza, o dia começa com sol e chove principalmente entre a tarde e a noite com risco de chuva forte. O ar seco ainda predomina em grande parte das outras áreas do país, inclusive nas quatro capitais do sudeste e também da região centro-oeste. A nebulosidade persiste, mas não chove na região de Vitória, no leste paulista, na região de Curitiba e também sobre a capital Florianópolis. No litoral do Paraná, não se descarta a chance para chuva fraca. O risco para queimadas fica muito alto nesta quarta-feira desde áreas do interior do nordeste, em praticamente todo o centro-oeste, no estado de Rondônia e desde o noroeste de São Paulo até o oeste de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, o dia começa com 12 graus e a máxima não passa dos 24, em Porto Alegre dia frio com mínima de 11 e máxima de 21 graus. A Petrobras aumentou em 7% o preço do gás canalizado. A estatal informou que para as distribuidoras a alta passará a valer a partir do dia 1º de agosto. As atualizações são feitas de 3 em 3 meses. Em maio, o metro cúbico ficou 39% mais caro. Depois do intervalo, a gente traz os dados da Covid no Brasil e você vai ver que no Peru, o resultado das eleições para presidente, o resultado segue indefinido. Voltamos já. 8 horas e 45 minutos no horário de Brasília. Olha só, o Brasil ficaria um ano em silêncio se dedicasse um minuto para cada vítima da Covid-19. O Ministério da Saúde confirmou que o país chegou a quase 527 mil mortes pela doença. Mas pela primeira vez desde abril do ano passado, o estado do Amazonas não registrou nenhum óbito. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 1.780 mortes por Covid-19. O total de óbitos chegou a 526 mil 892 vítimas da doença. Já em relação aos casos confirmados de um dia para o outro, foram 62 mil 504 novas infecções. Desde o início da crise sanitária, são mais de 18 milhões e 855 mil diagnósticos positivos A média de mortes por Covid-19 é de 1.558 vítimas, está abaixo de 1.900 a 13 dias. A média móvel também caiu em 17 estados e no Distrito Federal, sendo que o Ceará teve o maior recuo, de 46%. A curva de novos casos também acentuou a queda, está em 48.816 registros. De acordo com o balanço oficial, é o menor número desde 23 de fevereiro, quando chegou a 47.985. Analisando a evolução da pandemia por regiões, o estado do Acre é o único que continua apresentando tendência de alta nas mortes. Oito estados registram estabilidade. Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. Em queda estão 18 unidades da federação. Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe e Tocantins. E vale destacar que o estado do Amazonas não registrou nenhuma morte em 24 horas pela primeira vez desde 1º de abril de 2020, no começo da pandemia. Os bancários e os funcionários dos Correios vão ter prioridade na vacinação contra a Covid-19. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, uma nota vai ser divulgada amanhã com os detalhes dessa medida. O governo decidiu atender o pedido das duas categorias por causa do constante contato dos profissionais com o público. A Comebol anunciou a doação de 20 mil doses de vacinas da Covid para o Brasil, em reconhecimento pelo país está sediando a Copa América 2021. No total, mais de 108 milhões e 247 mil doses já foram administradas no país. De acordo com o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 79 milhões e 929 mil brasileiros tomaram a primeira dose. Hoje o Brasil deve passar de 80 milhões. Isso equivale a 37,75% da população. Mais de 27 milhões e 317 mil pessoas, ou 13,37%, já receberam a segunda dose, ou então a dose única. De um dia para o outro, foram aplicadas mais de 1 milhão e 417 mil doses. Os estados que mais vacinaram a população proporcionalmente são São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. A Anvisa autorizou os testes clínicos com humanos da vacina do laboratório francês Sanofi Pasteur. A tecnologia do imunizante é a mesma das americanas Pfizer e Moderna. A data ainda não foi divulgada, mas segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o estudo deverá reunir 150 voluntários na Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. E além do Brasil, serão realizados testes em Honduras, Austrália e Estados Unidos. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite a quebra de patentes para a produção de vacinas ou medicamentos durante períodos de emergências, por exemplo, como a pandemia. Pelo projeto, os detentores das patentes vão receber 1,5% do valor das vendas, já descontados os impostos. Pela medida que vai voltar ao Senado por causa de algumas emendas, qualquer empresa habilitada poderá fabricar o remédio. Um mês depois do encerramento das eleições presidenciais, o Peru ainda aguarda o resultado oficial. Enquanto isso, partidários do candidato de esquerda Pedro Castilho e da direitista Keiko Fujimori acampam nas praças da capital Lima em meio ao frio do inverno. Na Praça da Democracia, que fica em frente ao prédio do Júri Eleitoral Nacional, cerca de 180 barracas foram instaladas. Vamos fazer algo mais radical, porque não vamos mais permitir que nossos votos sejam facilmente rotulados de terroristas para depois não proclamarem Castilho Terrones presidente. Nos sentimos discriminados. Não deixaremos que cantem a vitória porque vamos levar Keiko para todos os peruanos, vamos arrombar a porta do palácio se for necessário e colocar Keiko ali porque ela é a presidente. A contagem oficial da eleição, que chegou a 100% há duas semanas, deu a Castilho 50,12% dos votos contra 49,87% de Fujimori. A direitista pediu a revisão de milhares de votos, o que atrasou ainda mais o resultado das urnas. A Organização Mundial da Saúde alertou que o mundo precisa de 17 bilhões de dólares para combater a pandemia de Covid-19. A Organização Mundial da Saúde fez os cálculos e chegou à conclusão que ainda faltam quase 17 bilhões de dólares para financiar o combate à pandemia, não só com vacinas, mas também com equipamentos de proteção, exames e tratamentos. Esse valor equivale a 88 bilhões de reais. Os doadores se comprometeram a contribuir com 17,7 bilhões de dólares para o dispositivo chamado de acelerador de acesso a ferramentas para Covid-19. No entanto, ainda faltam 16,8 bilhões, pouco mais de 8 bilhões com urgência. O dispositivo é uma colaboração global para acelerar o desenvolvimento e a distribuição igualitária de vacinas. De acordo com o balanço da agência France Presse, até 6 de julho, 3,25 bilhões de doses de vacinas foram aplicadas em 216 países e territórios, mas de forma muito desigual. Nos países de alta renda, foram injetadas 84 doses por 100 habitantes, enquanto nos 29 países mais pobres, essa proporção cai para uma dose por 100 habitantes. A OMS afirma que todos os países terão vacinado pelo menos 10% de sua população em setembro e 40% até o final do ano. A China vem adotando medidas contra a utilização das moedas virtuais. O Banco Central Chinês fechou nesta terça-feira uma empresa de software sob suspeita de estar envolvida em transações com criptomoedas. A entidade alertou contra qualquer ajuda que seja fornecida a essas sociedades vinculadas às moedas virtuais. O comércio com criptomoedas é proibido na China e, nos últimos meses, as autoridades endureceram ainda mais o tom, fechando Minas, os locais onde são geradas as criptomoedas usando um software poderoso. O país também solicita aos bancos que impeçam qualquer transação relacionada a elas. Nesta terça, o escritório do Banco Central ordenou o fechamento da empresa de software Beijing Kudau Cultural Development, com o argumento de que forneceu serviços de software para transações com moeda virtual. Segundo um comunicado, a medida foi tomada para controlar o risco de especulações em transações com moeda virtual e, assim, proteger a segurança dos bens públicos. O preço das moedas virtuais oscilou muito nas últimas semanas, especialmente pelo efeito deste tom mais duro das autoridades chinesas sobre as minas e a comercialização desses ativos digitais. O bitcoin caiu para menos de 30 mil dólares no mês passado. Vamos falar agora de futebol. No estádio Mané Garrincha, ontem, em Brasília, depois do empate em 1x1 no tempo regulamentar, a Argentina venceu a Colômbia nos pênaltis por 3x2. O Martínez, o goleiro da Argentina, foi o grande destaque, defendeu 3 pênaltis. Com essa vitória, os argentinos vão enfrentar o Brasil no sábado, jogo no Maracanã, a final da Copa América. A Colômbia vai disputar o terceiro lugar na sexta-feira contra o Peru. Pela Eurocopa, jogando no estádio de Wembley, em Londres, depois do empate em 1x1 também, e também do empate na prorrogação, a seleção italiana venceu a Espanha nos pênaltis por 4x2 e garantiu a vaga para a final da Eurocopa. O adversário dos italianos vai sair do confronto de hoje entre Dinamarca e Inglaterra. Esse foi o trigésimo terceiro jogo consecutivo sem derrota dos italianos. A seleção comandada por Roberto Mantini não é derrotada desde setembro de 2018. O Brasil já tem 300 atletas classificados para a Olimpíada de Tóquio. A abertura dos jogos vai ser no dia 23. Com a aproximação do início das Olimpíadas, os atletas se encontram na reta final em busca da sonhada vaga para os jogos. O país conta até o momento com 311 atletas classificados. Nos Jogos do Rio, a delegação teve 462 atletas inscritos, mas o número foi inflado pelo fato de o Brasil ser o país sede. Dessa forma, essa será a maior delegação brasileira numa edição olímpica fora de casa. As modalidades com maior número de competidores é o atletismo, com 53, seguido pela natação, com 27, e o judô, com 13 atletas. Independentemente do número final de inscritos, a competição deste ano já pode ser considerada um marco para o Brasil, com aumento de 10% em comparação com a edição chinesa em 2008 e de 16% em relação à Londrina em 2012. Essa edição fica por aqui. Você confere outras informações daqui a pouco, 10 da manhã, no horário de Brasil. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, bom dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho